Quando o senhor assumiu, o senhor disse que a Anatel precisava recuperar o prestígio. Como isso é possível em tempo de orçamento restrito? O orçamento da Anatel, primeiro, a agência é altamente superavitária, não é só superavitária, é altamente superavitária. A agência tem requerido, para o seu custeio, tanto de capital quanto de despesa corrente, algo em torno que chega a 19% daquilo que ela arrecada, ou seja, menos de 500 milhões de reais por ano. E a agência, sem os recursos necessários para a sua gestão, é impossível de ela poder acompanhar todo o setor que cresce, mesmo com algumas dificuldades econômicas que o país está passando, mas a receita de exploração dos serviços é significativa, tanto que ela representa 4% do produto interno bruto brasileiro. Então, eu conversei com o ministro a respeito. Ele, na própria sessão de posse, eu provoquei a questão, a resposta do ministro foi totalmente em fase com aquilo que eu colocava, da necessidade de uma atenção maior para com o seu orçamento e já tem havido resultados práticos com relação a essa questão. Já melhorou certas contas que estavam com dificuldade para fechar ainda esse ano, já houve o chamamento por parte da superintendência administrativa financeira naquilo que dependia, então, de uma decisão ministerial, já foi feito algo prático nesse sentido. Uma delas foi a questão do call center, né? É, o call center, que fica, na verdade, em Curitiba, não é nem em Brasília, ele estava com dificuldade para continuar a sua operação, então, isso aí já está resolvido também. O setor está muito ansioso por conta da questão, o ano é difícil, o momento é de consolidação e a gente tem a revisão do modelo de telecomunicações. Como é que o senhor enxerga o papel da Anatel? A Anatel vai apresentar a proposta dela de revisão do modelo de telecomunicações? Vai aguardar o PL 3453? Qual é a sua visão desse momento? A minha visão é que havia até a possibilidade, com a lei geral de telecomunicações em vigor, de algo ser feito, porém, não totalmente no âmbito de competência da agência. Haveria, no mínimo, a necessidade de um decreto presencial, que, quando dos governos passados, não havia vontade política nem a condição também de permitir que algo fosse feito nesse sentido, dada a possibilidade de uma insegurança jurídica. Então, na hora em que o deputado Vilela tem um projeto de lei que está caminhando, ele resolve uma série de problemas. Eu citaria, por exemplo, duas questões dentre as proposições que estão no projeto, mas são muitas e todas serão bem-vindas e necessárias para o modelo de telecomunicações brasileiro. Eu cito quando ele se propõe a alterar o regime de outorgas, permitindo que as concessões sejam transformadas em autorizações pela própria Anatel. E uma outra proposição é aquela que define, de modo muito mais preciso, mais claro, o conceito de bens reversíveis. E tem outras proposições. Então, o ideal, isso dá mais segurança à jurídica, Então, o ideal é que venha a solução via o projeto de lei que ele tramite na Câmara, nas devidas comissões, as comissões por onde ele tem que passar, e que chegue ao Senado, se possível, ainda esse ano. Porém, esse tempo é de controle do Poder Legislativo. Eu só torço para que ele seja realmente ainda esse ano. Mas a Anatel, então, vai esperar, o senhor vota por esperar pelo PEG? Eu, sim, eu digo que essa é a minha posição pessoal, ainda não é a posição de todo o Conselho, de vez que as decisões do Conselho são do colegiado, né? Ou seja, dos cinco conselheiros. Mas a condição melhor, que eu entendo, para o modelo, para a Anatel, para a sociedade, é que se espere, sim, que essa lei seja sancionada. O senhor vai ter um mandato até 2018. Qual é a sua meta? O senhor tem aí dois anos pela frente. O que o senhor quer fazer na Anatel? Dentre as metas, não podem ser muitas metas, porque também o tempo não é tão extenso. São dois anos, é uma complementação de mandato. Mas primeiro é recuperar a imagem da agência, que está altamente deteriorada, em função de vários problemas passados, que não cabe aqui comentar. O importante é tratar de fazer essa recuperação. A Anatel tem 1.600 servidores altamente capacitados. Há uma necessidade, então, de coordenar os trabalhos daquilo que eles executam. Há uma declaração de muito boa vontade, dedicação por parte deles. Então, isso nós vamos tratar dessa coordenação, fazer com que a agência se antecipe, que esse é um dos problemas, né? A agência sempre estava a reboque da inovação tecnológica e, colocando entre aspas, também da inovação política, em que a capacidade legal, a competência legal da agência, ela é bem definida em artigos da lei geral, em que estabelece as competências do poder executivo e as competências da agência. Isso aí não vinha sendo obedecido e isso acabava atrapalhando, que havia uma certa ingerência política naquilo que a agência tinha que fazer. A agência é uma agência de Estado, né? Assim como a lei a concebeu, não é uma agência de governo. Então, isso precisa ser recuperado. Há questões polêmicas. O fim da franquia da Mano Larga, o fim dos planos ilimitados, a questão das OTTs, se a internet é ou não telecomunicações. Como é que o senhor vê essas questões? São questões que estão sendo tratadas mundialmente, de vez que são inovações tecnológicas, dentro desse mundo digital, né? Ou seja, as empresas de internet, com seus aplicativos, ocupando espaços. Então, as famosas telcos, como são chamadas as empresas de telecomunicações, acabaram perdendo uma onda tecnológica, né? Que foi ocupada por essas empresas que exploram os serviços via aplicativos de internet. A questão, principalmente, das OTTs, como nós chamamos, né? Que são as empresas que estão aí, já ocupando um espaço muito amplo. O que ocorre? São aplicativos que, usando a rede das operadoras, colocando os conteúdos que são produzidos pelos produtores de conteúdo, não pagando impostos aos governos, porque não há como recolher impostos em cima desse serviço. e ainda gerando insatisfação por parte do poder judiciário que não é obedecido nas suas determinações quando necessário, principalmente pelos juízes. Há um grande problema aí, que é o consumidor está altamente satisfeito porque ele diminuiu a sua conta, né? Então, é um problema que é mundial. Os países todos estão vendo como proceder, mas há uma solução de mercado que é os próprios operadores tradicionais, eles também entrarem na exploração do serviço. Eles têm a facilidade, eles dominam a tecnologia ou compram a tecnologia, então eles também podem se transformar em operadores. Mas eles são regulados, né? Esses outros não são regulados. Então, tem essa questão de regular ou não regular. É coisa que mundialmente está sendo discutida e a mesma questão ocorre também naquilo quando se quer fazer limitar ou não a banda larga fixa, principalmente, não é? É outro problema delicado porque quem que não gosta hoje de ter um roteador em casa que permite o acesso de redes Wi-Fi em que não somente o computador ou o televisor ou o smartphone tem acesso via esses roteadores e com isso você tem acesso a vários aplicativos, seja para voz, seja para dados ou seja para imagem. Então, é o streaming para imagem de televisão que você não é mais obrigado a ter um contrato de TV por assinatura. É o WhatsApp para poder fazer transmissão de imagens, de fotos, de mensagens, não é? Então, é um avanço tecnológico que chegou em uma onda avassaladora e as empresas também têm que ver como é que elas fazem porque a solução não existe por parte de nenhum país. Tem outras limitações regulatórias ou até legais. Mas o senhor, o senhor acha então que desregular esses serviços é o caminho? Não, aí a questão também tem que ser bem analisada com a profundidade necessária, porque não tem a máxima que a liberdade, a regra, não é? Mas não pode também a gente deixar de atender a justiça, não atender os governos, a justiça quando ela determina algumas informações judicialmente, os governos quando deixam de arrecadar os seus tributos, as reclamações dos provedores de conteúdo e dos detentores de rede que não são remunerados e ver como tratar. A questão não é tão simples, né? Eu gostaria de ter uma solução pronta no bolso, mas ela ainda não existe. Com relação à Oi, não fica um clima de mal-estar a Anatel divulgar uma lista que a Oi deve 20 bilhões e a Oi dizer que deve 10? Isso não criou uma saia justa? Eu não posso omitir uma informação, ou seja, não somente eu, mas qualquer gestor público, né? Como na condição de servidor público, declarar, até porque faz parte do processo de recuperação judicial, de acordo com a lei de recuperação, era o momento em que aí sim a Anatel tinha que se manifestar, em dizer qual a dívida que ela tinha registrada, né? Então, o que possa existir é uma diferença de parâmetros ou de conceitos daquilo que a operadora apresentou como sendo a dívida para com a agência e o conceito adotado na agência, inclusive com a sustentação da Procuradoria Federal Especializada que assiste a Anatel, de que aquele valor era o valor que tinha que ser declarado pela agência e ainda vem o lado pior. Ao administrador público não é permitido o que o credor privado pode, que é negociar o valor da dívida. Não há nenhuma autorização legal para nenhum administrador público, seja de qual entidade for, não exigir aquilo que... indo até, inclusive, a última instância, não é? Então, ainda há essa questão da judicialização, porque não é permitida ao administrador, primeiro, perdoar, ou, segundo, deixar de ir a todas as instâncias possíveis na exigência da cobrança dos valores. O senhor diria, então, que se tiver que ir ao STJ, ao STF, o caso vai? Essa é a sustentação da procuradoria, inclusive, que nós temos que acompanhar. que nós temos que acompanhar.